Neurociência Aplicada à Educação Neuropsicologia Clínica Neste episódio o assunto é mediocridade no aprendizado, no trabalho e na vida E eu começo hoje lembrando aqui do número de telefone para que todos possam participar através do WhatsApp O número é 2299-222-1003 Lembrando que a gente dá preferência àqueles que enviarem áudios e que nem sempre será possível responder um a um mas que todos os comentários, elogios ou críticas serão levados em consideração e sempre que possível utilizados e dados os feedbacks no ar E também deixo aqui o endereço de e-mail para aqueles que preferirem O endereço é Basta escrever lá seu e-mail e também será recebido, analisado e na medida do possível respondido Gostaria também de lembrar o que eu sempre falo do meu livro disponível na Amazon Neurociências e Educação Entendendo o Mecanismo Também tem o canal no YouTube com diversos materiais sobre as neurociências palestras, trechos de aula boletins informativos Tudo isso pode ser acessado lá no YouTube Basta me procurar por lá Adriano Freitas Neurociências Aí se inscreve no canal clica lá no sininho que vocês vão ser sempre notificados quando houver novidades Então Mediocridade no aprendizado, no trabalho e na vida Esse tema eu acho que é bem pertinente nos dias de hoje porque é comum a gente ver as pessoas falando que não tem oportunidades que a concorrência é grande de que é difícil se estabelecer no mercado profissional que nem sempre é fácil aprender as coisas que querem e diversas reclamações é comum a gente ouvir reclamações mas o que a gente vê em termos de atitude dessas pessoas para tentar reverter esse quadro veja bem eu entendo que nem sempre as coisas são fáceis entendo que não há solução mágica como eu sempre falo não há uma dica que eu possa dizer faça isso e tudo se resolve porque realmente não há tudo que a gente vai fazer na vida tem o seu preço tem a sua necessidade de esforço porém é muito mais fácil as pessoas culparem alguma situação ou culparem alguma pessoa como justificativa para não se moverem esse é o grande perigo do ser humano e quando eu falo em aprendizagem em trabalho eu devo ressaltar que o nosso cérebro ele tem a tendência a acomodação a criar as zonas de conforto se sentir confortável nelas e não se mover a sair dessas zonas de conforto já é uma tendência humana isso que a gente precisa lutar contra em dados momentos e também além dessa tendência de acomodação a gente precisa entender o seguinte tudo que a gente aprende tudo que a gente faz a gente depende da nossa memória e da nossa cognição muitas pessoas confundem e falam não, mas aprendizado você aprender alguma coisa é você entender você saber como faz mas não dá para dissociar isso tudo da nossa memória eu já falei sobre isso em outro episódio a memória faz parte do processo de aprendizagem quer queira quer não então filosoficamente é bonito falar aprender entender as coisas tá, mas se você não tiver memória você vai entender e não vai durar dois segundos já não vai saber de mais nada então não tem como dissociar a gente precisa aprender as coisas mas a gente precisa também reter essas informações então está intimamente ligado a memória e a aprendizagem então isso na aprendizagem óbvio eu quero aprender qualquer tema eu vou ter que ter a minha memória ok vou ter que assimilar os conteúdos vou ter que compreender esses conteúdos agora no trabalho e na vida por que eu adicionei esse no trabalho e na vida porque para que eu tenha uma profissão para que eu realize um trabalho adequadamente eu preciso saber o que eu estou fazendo eu não tenho como ser um bom profissional desconhecendo aquilo que eu estou fazendo então você acaba tendo o processo de cognição de aprendizado como sendo uma etapa para se chegar no teu processo profissional na tua vida profissional adequada por mais simples que seja o trabalho em algum momento você teve que aprender alguma coisa sobre ele então por isso está tudo intimamente ligado então você tem a cognição a aprendizagem que é uma base para que você possa trabalhar e utilizar esses conhecimentos na tua vida e lógico na vida por que na vida porque tudo vai girar em torno dos seus afazeres quer seja no seu cotidiano utilizando esses conhecimentos que você aprende quer seja no seu trabalho a sua vida a tua situação em termos de inserido na sociedade vai depender também da sua profissão do seu trabalho e das suas atividades ou seja está tudo muito interligado e aí eu resolvi adotar esse tema justamente por isso que eu comecei a falar é muito fácil você ouvir as pessoas reclamando mas é muito difícil você ver as pessoas se esforçando para quebrar essa barreira estou dizendo que todas terão sucesso? não estou dizendo que é fácil? não mas se você não se mover a tentar você não vai conseguir e aí o que eu posso dizer com base nas neurociências que o nosso aprendizado ele é feito de forma escalonada ele tem uma hierarquia a gente tem que entender que o nosso processo de memorização e até de compreensão dos assuntos é um processo associativo as nossas memórias basicamente são associativas e o nosso aprendizado também ele é a associação é um grande facilitador e o que que eu quero dizer por memórias associativas o que que eu quero dizer por aprendizado associativo eu quero dizer que é muito difícil para o cérebro criar uma nova memória um novo registro assimilar uma nova coisa sem que essa coisa tenha relação com qualquer outra coisa que ele já viu antes uma coisa totalmente nova e desconhecida para ele isso é muito difícil então a gente tem que ter em mente que é muito mais fácil e muito mais produtivo se eu for associando assuntos uns aos outros associando causa e efeito causa e consequência e mesmo assuntos que não são tão correlatos se eu achar um ponto em comum para criar uma associação isso vai me facilitar na assimilação e vai me facilitar no entendimento sem contar e aí já não é segredo mas poucas pessoas na hora do aprendizado na hora de encarar uma profissão aplicam essa visão de que o nosso conhecimento ele é hierárquico eu tenho conhecimentos que são básicos conhecimentos intermediários e conhecimentos avançados sobre uma coisa o que que eu estou querendo dizer com isso um desenhista por exemplo a pessoa quer aprender a fazer desenhos ou trabalhos gráficos ok ele pode pegar uma ferramenta avançada uma ferramenta de informática alguma coisa e aprender a fazer os traços que interessam a ele desenhar personagens infantis alguma coisa nesse sentido tá ele pode ir direto para ir para aprender a desenhar e dar esses traços infantis e a realizar esse tipo de trabalho só que qual vai ser a produtividade dele e qual vai ser a eficiência do trabalho dele se ele aprende só isso ou se ele vem lá de trás aprendendo teorias das cores perspectiva luz e sombra uma série de outros elementos que são aplicados nesse desenho que ele está aprendendo percebem? então existe uma hierarquia se eu vou lá para o final e aprendo eu vou estar limitado porque por mais que eu seja bom naquilo eu vou ser bom naquilo um tracinho saiu diferente alguma coisinha que eu precise fazer diferente eu tenho que reaprender eu tenho que treinar de novo eu tenho que treinar novas coisas porque eu não eu não tenho a base a infraestrutura que me permite abrir o leque que me permite fazer qualquer tipo de coisa naquele segmento por eu ter o conhecimento básico para aquilo se eu conheço bem de luz e sombra cor perspectiva vários tipos de traço técnicas de desenho não importa eu estou fazendo desenho infantil agora mas se amanhã aparece uma oportunidade de eu fazer um outro tipo de desenho eu vou me virar bem porque eu conheço a técnica eu conheço o que embasa aquele trabalho e não só aquilo que eu quis fazer e isso vale para tudo eu estou dando esse exemplo isso vale na música se eu entrar num treino de coral ou fazer um treino vocal para cantar e ficar treinando insistentemente exaustivamente o estilo de música e treinando e treinando mesmo que eu não seja teórico de música eu vou conseguir pela exaustão e pela reverberação eu vou chegar a um ponto de que eu vou cantar bem aquilo que eu treinei porém se eu precisar cantar um outro estilo se eu precisar mudar o tom eu não vou saber o que fazer porque eu não aprendi a teoria não aprendi como as coisas funcionam eu fui lá e treinei o final daquilo e eu estou falando de questões artísticas mas isso vale na verdade para tudo imaginem um pedreiro ele treinou e sabe muito bem construir um muro colocar um acabamento ele é ótimo nisso ele aprendeu na prática perfeito maravilha agora se alguém chega não mas eu preciso fazer uma obra onde o piso é colocado dessa forma encaixado dessa outra maneira não é colocado um do lado do outro certinho é uma coisa mais irregular ou sei lá a parede ela tem que formar um desenho geométrico alguma coisa assim eu canso de ver pessoas que são ótimas daquilo que fazem porém não conseguem fazer esse tipo de trabalho diferenciado porque elas se limitaram a trabalhar e fazer bem aquilo mas elas não conseguem ter um diferencial ou fazer algo diferente daquilo elas têm total dificuldade e aí é que eu uso esse termo mediocridade talvez seja um termo forte mas eu estou querendo marcar isso bem justamente para indicar que o nosso processo de aprendizagem que por sinal gera o nosso trabalho ele vem em escalas então se a pessoa está tendo dificuldade em aprender determinada coisa ou determinada profissão o mesmo que ela não teve dificuldade e aprendeu ela tem que ter noção que ela seria muito mais eficiente se ela quebrasse isso que ela precisasse e conseguisse identificar o que é básico para aquilo e aí ela começasse lá de trás não eu vou aprender o básico a hora que eu ficar bom nesse básico eu vou uma etapa seguinte uma etapa seguinte uma etapa seguinte até ser o profissional que eu quero ser ou até ter o conhecimento que eu quero ter percebe você conseguir enxergar essa hierarquia trabalhar ela respeitando a hierarquia o que que vem lá de trás o que que é mais fundamental e básico que eu conheça muito bem em cima disso o que que eu preciso mais o que que eu preciso mais o que que eu preciso mais até chegar no que você quer alcançar isso vai te dar uma bagagem e uma em um desempenho muito melhor tanto no aprendizado quanto no seu trabalho e quando eu falo em mediocridade eu falo justamente porque as pessoas não têm esse interesse muitas vezes elas querem fazer o mínimo necessário elas querem trabalhar entram em uma zona de conforto de todo dia fazer a mesma coisa e trabalhar naquilo relativamente bem por causa da reverberação da repetição mas elas muitas vezes não conseguem se sair bem mediante problemas mediante situações que exijam um pouco mais dela situações que são um pouco diferentes daquilo que elas estão habituadas então são pessoas que você percebe que focam em uma coisa se dão muito bem naquilo conseguem se virar naquilo mas além daquilo nada mais ou muito pouco então quando eu repito quando eu falo em mediocridade eu falo justamente naqueles que se deixam acomodar nessas zonas de conforto que nós temos e naqueles que por preguiça eu diria que por uma mera preguiça não lutam contra essa zona de conforto e se focam só no básico isso pra mim é mediocridade profissional e de aprendizado a pessoa não se esforça e não se move a fazer o que ela precisaria pra ser de fato uma pessoa destacada naquilo que ela está aprendendo ou naquilo que ela está atuando então nós temos os profissionais que eu diria que são medianos aí é que eu chego nesse conceito de mediocridade que vem de coisas medianas então você tem esses profissionais medianos que não são ruins porque aprenderam e treinaram aquilo todo dia mas também não se destacam da maioria porém eles querem se destacar se você perguntar no mercado todo mundo gostaria de ser um profissional destacado um profissional concorrido só que quantos se movem a não parar de aprender quantos se movem a ter esse embasamento que eu falei poucos né então e aqueles que se movem a isso certamente vão se destacar nos meios onde trabalho então a mensagem que eu posso deixar aqui nesse podcast é justamente essa qual é o segredo e a dica para se destacar tanto na aprendizagem quanto no trabalho é você decompor né você tem um objetivo você foca nesse objetivo mas você para e analisa esse objetivo ele faz uso de que outros conhecimentos ah eu quero cozinhar muito bem eu quero ser um chefe de cozinha maravilhoso ótimo maravilha mas o que que eu precisaria conhecer para me dar sustentação em cozinhar bem basta eu ir lá e aprender receitas não porque se uma receita der errada eu não vou saber me virar nessa receita eu não vou saber consertar o erro se uma se eu preciso modificar uma receita alguém me pede alguma coisa e eu ah mas essa pessoa é alérgica a isso e eu só aprendi usando aquilo como que eu vou saber substituir alimentos fazer equivalência se eu não aprendi eu só aprendi a receita então eu quero ser um bom chefe de cozinha mas o que que é interessante que eu aprenda é interessante que eu aprenda teoria de sabores a teoria que envolve alimentos ácidos alcalinos doces e saber as reações que um alimento pode causar no outro fermentação então se eu aprendo tudo isso que embasa depois as receitas para mim virão detalhes eu acho que esse exemplo é o mais claro possível entende porque aí eu posso fazer uma receita se ela não der certo eu já tenho a teoria ou embasamento suficiente para saber o que que ela ficou ela ficou ácida demais então o que que eu posso fazer para quebrar a acidez e você acaba conseguindo se virar agora se você só sabe fazer a receita e ela dá errado vai para o lixo da mesma forma que você não consegue criar nada diferente quando te pedirem você vai ter que ficar caçando receitinha percebem? então é isso que eu quero dizer é e isso vale independente de de questões profissionais para o nosso aprendizado eu quero aprender um novo idioma eu quero aprender história ou eu quero aprender geografia ou eu quero aprender matemática bem pega o que eu quero aprender eu quero aprender história antiga eu quero aprender história contemporânea ok que seja o que for mas a partir dali eu tenho que me situar tá isso que eu quero ser bom depende de que anteriormente depende de eu saber tal coisa bem essa outra tal coisa depende de que de eu saber uma outra coisa bem e aí eu vou lá atrás e venho puxando aquele conhecimento todo até o que eu quero tá então isso vai valer para estudantes que querem fazer um Enem e tirar boas notas ter bons resultados né eu acho que essa de decoreba de formulazinha mágica de macetinho né o que eu mais vi em pré-vestibular é macetinho para isso é macetinho para aquilo pá mas passou a prova a pessoa não consegue mais fazer nada ou seja ela aprendeu para aquilo e para nada mais e aí eu entro na mediocridade a pessoa depender de macetes ou depender só daquilo que ela aprendeu de uma receitinha de bolo e mais nada é ser um profissional medíocre e é ser um estudante medíocre então antes de tudo a gente precisa entender o que eu quero da minha vida eu quero ser mais um na multidão eu quero fazer o que todo mundo faz o tempo inteiro todo dia ou eu quero ter um a mais eu quero ter um a mais então eu não posso ser medíocre eu não posso ter uma visão medíocre e eu não posso aprender só o medíocre então eu preciso de fato decompor isso e vir aprendendo isso vai facilitar o meu trabalho me fazer destacar e no caso de estudantes vai facilitar muito o meu aprendizado é muito difícil eu aprender logaritmos da matemática se eu não sei as operações básicas então agora se eu estou muito bom nas operações básicas estou muito bom em equações de segundo grau eu serei bom em logaritmo porque não vai ter tanto avanço assim a mais agora se eu não sei as etapas anteriores fica difícil então minha dica é essa decomponham peguem os seus focos os seus objetivos repensem a vida de vocês e busquem nesse repensar saber que etapas pelas quais vocês têm que passar ou aprender para chegar no que vocês querem você ouviu mais um podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense eu sou Adriano Freitas pós-graduado em neuroaprendizagem que é neurociência aplicada educação especialista em neuropsicologia clínica neste episódio eu falei sobre a mediocridade no aprendizado no trabalho e na vida se você quer deixar sugestões elogios críticas enviar qualquer tipo de mensagem basta mandar um e-mail para podcast arroba sustenta traço vida ponto com ou se preferirem podem deixar um áudio ou uma mensagem no nosso whatsapp que é o código 2299 222 1003 abraço e um novo encontro na próxima semana espero vocês até a próxima